Todas as sortes de bênçãos, bem-vindos ao melhor mês de nossas vidas. Estamos começando agora esta nova etapa da vida, mantendo firme a nossa confissão de fé para reinar em vida e viver em perfeita vitória. Deixe-me dar sempre, sempre, sempre com gratidão a Deus, os novos inscritos. Você que encontrou este canal, está agora no programa Manhã de Confissão de Fé. Seja muito bem-vindo, já estamos no melhor dia de nossas vidas. Esta é uma pergunta interessante. A quem pertence a tua paz? A você ou ao outro? Parece uma pergunta extremamente normal, mas não é. Se a tua paz pertence a você, por que tiraram ela de você? Por que te roubaram a tua paz? Por que tu andas inquieto? Por que você sabe? Se a paz é tua, ninguém tira. Se é do outro, você está muito mal. É fácil saber se a paz que tu tens depende do outro ou de você. Quer ver? É quando você diz, já estragou o meu dia. Já me deixou bolado. Já me estressou. Ora, a paz é um estado de espírito que independe qualquer situação. É, tem que ter equilíbrio. É claro que se altera o humor. É claro que se altera a condição presente. Mas perder a paz a ponto de odiar, matar, brigar. Tem pessoas que a paz dela está condicionada aos acontecimentos. Choveu, perdeu a paz. Perdeu a paz, perde a paciência. É intolerante. Já agride com palavras. Já fecha a cara. Olha, pessoas que oscilam no humor. Então, elas não são detentoras da paz real. Elas são pessoas que estão bem quando tudo está bem. Saiu alguma coisa do controle, ela já perde a paz. Perde o equilíbrio. E parte para cima querendo tirar satisfação com quem lhe rouba a paz. A sua paz não pode estar condicionada no outro. Não pode estar condicionada na agressividade alheia. A sua paz não pode estar condicionada à adversidade da natureza. Porque choveu, porque fez sol. E fica inquieto. Eu sempre friso o que eu vou falar agora, porque isso é realmente sério. Fugiu alguma coisa do controle, terapia no vício. Você conhece aquela pessoa que fuma um cigarro? Fuma dois de meia e meia hora. Alguma coisa sai do controle, ela fuma uma carteira de cigarro. Isto não é paz interior. Brigou, fez alguma coisa, terapia na bebida. Vou tomar uma para relaxar que eu estou estressado. Isto não é paz. Isto é falta de equilíbrio. Isto é perder o domínio próprio. O que precisa ser exercido justamente em meio a essas situações. Então, se a paz me pertence, se eu tenho a paz, se eu sou detentor da paz, se ela está submetida a mim, aconteça o que acontecer. Eu posso até me alterar comigo. Eu posso até ficar triste comigo mesmo. Mas eu tenho o equilíbrio para ter a manutenção desse estado de espírito perfeito. Porque tem pessoas que hoje estão aí colhendo a falta de paz justamente porque não teve esse equilíbrio emocional. Ora, eu não espero coisas ruins para esse dia. Mas eu tenho maturidade e equilíbrio para poder lidar com elas. Algumas coisas vão me chatear? Claro, algumas coisas vão me chatear. Eu não estou esperando aqui um desastre com o meu automóvel. Eu não estou esperando aqui um acidente com o meu corpo. Mas eu não estou livre dessas coisas. Eu tenho que ter esta consciência emocional. Eu tenho que colocar equilíbrio que, se isto acontecer, eu não posso me desesperar. Eu não posso tomar os pés pelas mãos. Porque, se não, eu vou dimensionar o problema. O problema, ele vai existir. Tomara Deus que não. Mas eu não posso também dimensionar. Você vê que, às vezes, no trânsito, o cara bate no carro do outro. Trouxe um problema. Ele perde a paz porque não tem equilíbrio. Agride o cara. Briga. Ora, ele dimensionou o problema. Mantenha-se tranquilo. Situações devem acontecer. Desafios também. Os problemas, eles são reais. Graças a Deus, não aconteceu comigo, não aconteceu com você. Esperamos que não aconteça. Mas, se acontecer, aí é que você precisa de equilíbrio para que, em paz de espírito, você resolva essa situação. Mas, a pessoa com um pavio curto, a pessoa já se explode e, às vezes, se resolve com um pedido de perdão. Às vezes, se resolve com um pedido de desculpa. E, às vezes, e em todas elas, às vezes não, em todas elas, o que precisa é equilíbrio e maturidade para resolver situações quando elas fogem do nosso controle. Você anda muito nervoso. Você anda muito impaciente. Você anda muito intolerante. Na verdade, nós nos tornamos impacientes por conta dessa turbulência que o mundo vive. É guerra, é briga, é fome, é política. Todas essas coisas nos aconete de estresse. Você vai para as redes sociais, o que você vê são disputas, um querendo saber mais do que o outro. Você vê que é guerra, eu vou prender, eu vou matar e matou não sei quem. Essas notícias acabam alterando o nosso sistema nervoso, porque nós vamos nos incluindo nisso tudo, desencadeando uma série de sentimentos nocivos. Procure emprestar o seu ouvido a coisas boas. Procure preparar o seu coração, que é o centro vital da captação humana, com palavras que edificam. Procure andar com pessoas equilibradas. Muito cuidado com pessoas feridas. Pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. Procure eliminar da sua vida tudo aquilo que está te estressando. Só faça aquilo que for para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não faça. É prejudicial. Vai te trazer estresse. Vai fazer você perder a sua paz, o seu domínio próprio. Vai alterar o seu estado de espírito. E o que você precisa é ter esta paz no controle, para que as situações adversas, quando chegarem, você ter a condição de administrar e ter bom êxito em tudo aquilo que chegar até você. De cabeça quente, com o pavio curto, estressado, o dano vai ser maior. O prejuízo vai ser maior. Você vai fechar portas que, na verdade, já estão estreitas. Vai ouvir o que não precisa. E a sua carne vai te mostrará situações que vai enraizar no seu coração e te deixar no estado de amargura. Livre-se disso. Calme. Exercite a paz. Se aquele confronto te traz guerra, evite-o. Se você vai para a rede social e vê que aquilo tudo altera o seu estado de espírito, saia das redes sociais. Se você ouve aquilo que te traz confronto, não dê atenção, não ouça mais. Procure algo que te edifique. Palavras que edificam. Vou repetir. Pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. E o que você precisa é manter este equilíbrio, manter esta paz que tem que ser tua. Porque senão você vai viver dizendo já me estressou. Já acabou com o meu dia. Não, 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 não. Falou que eu não quero. Veja. Mantenha-se a paz e o equilíbrio. Se a paz te pertence, ninguém pode acabar com ela. Se a paz está sobre o teu domínio, embora que você se chateie, mas ninguém pode acabar com o seu dia. Este dia foi preparado especialmente para você. Você não pode perder o domínio. Você não pode perder a paz. Ela está sobre o teu controle. É preciso exercitar as frases de impacto. Nada me aborrece. Nada me deixa nervoso. Eu estou em paz. Uma coisa que é fundamental e que as pessoas dizem, você fala muito sobre perdão. Porque perdão ela é a chave poderosa do estado de espírito e da paz. Quando você libera perdão, quando você assume a responsabilidade, quando você assume os erros, o perdão é a chave que abre esse estado de espírito e que te entrega no controle a tua paz. Eu estou em paz. Eu estou feliz. Este é o dia que o Senhor preparou para mim. Ninguém, nenhuma situação roubará a minha paz. Ela está sobre o controle. Eu abri o meu coração com o perdão. Liberei perdão. Não trago ninguém no meu coração. Não há lugar para mágoas. Não há lugar para ressentimento. E isto não rouba o meu sono. Não rouba o meu apetite. Não rouba a minha alegria. Porque a paz está sob o júdice da chave chamada perdão. Que você tenha um dia maravilhoso. Libere perdão. Libere o outro. Tire do seu coração. ninguém roubará a sua paz. Porque você está consciente que problemas podem acontecer. Mas você precisará da paz para resolvê-lo. Assim é, já no melhor dia de nossas vidas, paz plena, paz perfeita, graça eterna. Vou dar